Seu amor me alcançou Meu coração vou te entregar A ti, Senhor, sempre amar Até o fim, louvarei Seu amor me alcançou A vida é uma caixa de surpresas Há dias de alegria e há dias de tristeza Por isso o companheiro, viva a intensidade Em busca do amor e prática de aparidade Tenha bons sonhos Tu te realiza e não desista Se queimente até que ele se concretize Tenha fé e libere o perdão Amar com o sentimento que adoece o coração Entenda, o tempo é curto nessa terra Então não se dê a maldade e a discórdia Que a terra valorize os pequenos momentos Se o pôr do sol tocar a chuva Sentir o vento Ser gravado por ter um tédio e com que se alimentar Muitas pessoas dariam tudo pra estar no seu lugar Não tenho tudo o que eu quero, mas tenho o que eu necessito É meu dever ser alguém melhor É nisso que eu insisto Nós sentimos os erros do passado Te assombrar Use-os como referência pra não mais os praticar Tenha na sua mente que você é o vencedor Pelo fato de ter nascido direito que Cristo conquistou Nós sentimos a terra, roubo e perdão do fracassado Perda a cabeça, você é iluminado Ame, ainda que tenha uma história sobita Ame, condicionalmente, eu no prazo e mando a vida Você não veio cá, você é treva Jesus Cristo te chamou Pra ser luz e sal da terra Esse é o seu valor Esse é o meu e o seu valor Esse é o meu e o seu valor Meu coração vou te entregar A ti, Senhor, segue a amar Até o fim, louvarei Seu amor me alcançou Meu coração vou te entregar A ti, Senhor, sempre amar Até o fim, louvarei Seu amor me alcançou Ae, galera, deixa o seu like aí, compartilha Se inscreve lá no canal pra fortalecer Dom Térgios Oficial Quando ouve, conta a glória, seja tal do Senhor Amém? Chamo de novo